Colocando o feijão no fogo e coloquei um pouquinho de açafrão, que aí ele já fica amarelinho, saboroso. Vou fazer um franguinho aqui. Opa, deu um limãozinho. Vou tentar o desse limão, viu? Bastante caldo. Deixar aqui um pouquinho no limão. Quanto isso, vou ficar cebola. Vamos lá. Seis um frango. Opa. 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 E assim ficou pronto. O que é isso? O que é isso? Vou bater duas pimentas verdes para mim estar colocando no frango O que é isso? 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 Vou fazer uma vargem aqui, uma vargem com carne moída O que é isso? 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 O que é isso?